Tá aí, mais uma luta, Alex Cardoso, no corne azul, tá como técnico Rafael Zumbano, no corne vermelho tá aí, Adriano Souza Cruz, camiseta preta. Aí vocês vão assistir a final do torneio paulista de boxe, no ano de 2005, foi realizado no ginásio do Morumbi, em São Paulo. Camiseta azul Alex Cardoso, camiseta preta Adriano Souza. O árbitro é o Davi. Amém. 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 Adriano, além de lutar boxe, ainda dá aulas de boxe na Academia Apoia, lá no ginásio do clube, na divisa de Santos, do clube dos ingleses, passando a sua experiência para o pessoal que quer aprender a nobre arte. Fazendo aí mais uma final de torneio paulista em São Paulo, no Morumbi. Primeiro round já se foi, o Gibi está me dando uma força aí, o Alex. Estamos aí no comecinho do segundo round. Tanto o Adriano como o Alex Kadozi vieram ganhando suas lutas no torneio paulista, e chegaram aí a grande final, hein? Dois ótimos lutadores de boxe. Jogando toda a sua técnica. Dizendo. Uou! Uou! Obrigado. Boa noite. Boa noite. Terminou o segundo round. Uma luta muito boa, muito técnica. Vamos ao terceiro round. 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 Está aí o árbitro Davi. É um excelente árbitro. Mora na cidade de Santos. É da Liga Santista de Boxe e da Federação Paulista de Boxe. E a Liga Santista de Boxe. Terminou o terceiro round. É da Liga Santista de Boxe e da Liga Santista de Boxe. É 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 da Liga Santista de Boxe e da Liga Santista de Boxe. Está aí Alex Cardoso Está aí representando aí De azul Academia de São Caetano No sul Sempre trazendo bons valores Para os torneios Sempre chegando às finais Terminou o combate Vamos aí à decisão E ao campeão paulista De 2005 Cadê São Caetano Alex Cardoso O campeão paulista De 2005 No ginásio do Morumbi em São Paulo Adriano Souza Foi vice-campeão paulista Fizeram uma excelente luta Dois grandes aí campeões Com vários títulos Nas suas carreiras Como boxeador Se entregue aí As medalhas De ouro e prata Para o vice-campeão aí Medalha de prata Adriano Souza Recebendo essa medalha E o Alex Cardoso Também recebendo A sua medalha De ouro Estão aí Campeão e vice-campeões Parabéns aos dois E aí